Eu acho que vai vir, Vini! Vem, vem, vem! Oi, oi, meu povo! Eu sou a Tata Moreira e tá mostrando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, galera, a gente vai jogar numa máquina super diferente, tá bom? Sério, eu tô muito ansiosa, eu vejo muito em canal gringo, mas a gente achou uma aqui pra fazer vídeo pra vocês, beleza? Vou mostrar pra vocês agora qual é a máquina e já deixa aqui nos comentários se vocês conheciam, tá bom? Essa aqui é a máquina, galera, Sweetland. E olha como ela é. O negócio vai girando, gente, vai girando e tem vários tipos de creme aqui. Tem light, tem ursinho, tem bolinha. Basicamente, a gente tem que pegar essa garra aqui, descer ali, tentar capturar um prêmio e jogar aqui que ela vai empurrando pra cá, entendeu? É tipo uma máquina do Bob, só que de frego, tá bom? Pra isso, a gente tem que jogar em alguma que esteja bem cheia ali, ó. Pra esse negócio que empurra, então, tipo, essa aqui tá cheia, ó. E essa aqui, ó. As outras não tão tão tão, tá bom? Só vamos começar a jogar, galera. Mas antes, já vai deixar o seu likezãozópera. É muito importante pra ajudar o nosso canal a crescer a cada dia mais. Gente, eu tô berrando que tá muito barulho assim, tá? Deixa o like, deixa o like. A gente vai deixar 5 segundos pra você deixar o seu likezãozópera, hein? 5, 4, 3, 2, 1... Número de like! Aí, galera, agora você também tem que se inscrever no canal e a gente tá rumo a 400 mil inscritos! Sim, meu povo, estamos rumo a 400 mil, graças a vocês, que são os meus toppers. Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentar os hashtags com toppers que eu vou deixar um coração, beleza? Então é isso, bora jogar! Galera, essa máquina aqui é super pequenininha. Olha o meu tamanho virtual. E eu vim com o tênis super alto, você vê? Eu vou ter que abaixar pra jogar. Primeiro é que abaixa, né? Deixa eu ler direitinho. Beleza. Ai, a gente tá tolendo. É a primeira vez, hein? Vai cacá! Vai cacá! Eu vou esperar chegar um posto que seja bem cheia. por While D, vai cacá! Outro é que acaba. Nada, gente! Meu Deus, cacá! Meu Deus, Cacá! Será que é melhor vazia, então? En Boosté agora? Foi bom jogar no que estava mais vazio, não é, Nini? Foi, pegou, né? Então vai, vou tentar de novo Agora? Vai Vem, 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 vem Ah, apertei rápido, gente Por que você apertou? Eu apertei uma em vez do dois Vai, Cacá, se concentra, se concentra Pega essa bolacha Pega essa bolacha Não sei nem se é bolacha Ah, pegou a bolacha Calma, calma Não, Cacá Mas pensa a bolacha Ó, eu acho que vai vir, Nini Vem, vem, vem Olha, três, Nini Isso aqui é um squish Eu amo squish Nossa, eu já gostei, Nini Nove, hein? Galera, se vocês gostaram dessa máquina, já deixa aqui nos comentários pra gente voltar, hein? E a meta de likes vai ser de 3 mil likes, beleza? Eu quero ver essa bolacha É bolacha, é isso? Não, gente, é brinquedo Mas parece? Mas eu vou deixar você aí, hein, Nini É um pião Ah, esse pião não vale nada Vai, Nini, você Vai, Nini, vai, Nini, vai, Nini É agora, hein? Aperte e segura, né? É, acho que é Eu tô fazendo isso Nossa, Nini Não vai pegar nada Você jogou no vazio Ai, meu Deus Por que você não deixa o Nini jogar, galera? Vou te dar outra chance, vai No vazio de novo, Nini Ai, meu Deus Ai, chega, tchau Mas agora você vai pegar esse chá, Piquim, vem Aí, ó Agora você vai pegar Nossa, velho Nossa Ah, caiu o banco Bora Lá da borracha, gente Espera Espera Mas a bolinha não tá ali A bolinha não tá parada A gente tá uma dessa, hein Vai Boa Meu Deus Espera Vem, vem Ai, vem, vai Ai, nem sei o que é isso É uma slime, gente E aí, continua a nossa, gente Continua pra pegar essa aqui, ó É, essa slime é legal Ela tá indo e vinda Tá lendo Vai, Cacá Espera 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 Nossa, velho Ah, que lindo Ai 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 Amos No 와 都 Mais um É Não tem como Não tem como Espera Ela tem caixinha Vai, Cacá Qualquer canha Ai, é aí Isso aí, ó Isso aí Caxeau Cimul 살� Qualquer canha que a gente pegar agora Acho que Não Não Ai Espera Espera mais Espera mais Serámenti aqui ó, essa bola aí ó não, essa bola ela pinga posso tentar outra bolacha dessa, né? pode ser, é verdade mas espera mais, espera mais pra pegar ela agora vai, vai, vai nossa, não era agora Cacau eu quero ganhar uma bolacha dessa, Bini meu deus, é miciante, velho acho que ela esquece do meu outro squish hein? quer ver? nossa, que legal nyam 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 vai soltar depois? tá, caiu em cima vem que eu quero pegar essa bolacha de qualquer jeito nem a bolacha a gente vai abrir aqui na hora pega essa caixinha rosa com açúcar vem pra nela, hein? então vai, ó, grita, hein? vai cacá, vai cacá, vai cacá sem panela, hein gente? espera mais, espera mais, espera mais vai cacá ela passando mas veio doido pelo menos, gente ai, meu tudo cai, gente meu deus, né vamos, galera, vai conseguir a bolacha aqui na bolacha, hein? veio bastante veio bastante, gente veio bastante vai, vem, 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 vem como é cacá? meu deus do céu vem que vem, gente vem que, ó será que é coisa de comer? vai, vini, confio confio no pai, confio no pai vini qualquer coisinha que você pegar já vai, tipo, febou, vini só tem que pegar é vini jogou no shopping vini jogou no shopping ai, meu deus calma ganhou um ganhou um, ganhou um caiu uma boneca vini tramafe tramafe tem duas bonecas já caramba, vini você foi bem vai mais uma gente do céu já vai? não, essas bolinhas aqui elas pingam e não fica aqui em cima, é melhor não pegar elas é pega outra coisa ursinho, qualquer coisa vai vai boa 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 nossa, vini não balança, quase cai nossa, tá quase caindo gente ela fecha a tampa ali, ó pra não balançar bem entendeu? mais boa não vestia vini boa, vai nem sei o que pegar hein vini você já pegou o jeito já pegou o jeito que hora que hora que eu acho que é não sei tipo agora, agora 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 boa boa vini, que isso família que isso que é que é isso? que é isso? que é isso? mas caiu alguma coisa caiu alguma coisa ai, eu me esqueci vai pra casa e ca... vamos, vamos, chega ah, aguento mais ela pegou uma slime, se ela tivesse bem rápido ela travou lá atrás tem uma slime ali que vai passar que dá pra gente tentar pegar ela ela tá bem inteira essa ai ó? não, é uma laranja, gente espera lá Vini esperando ali ó, tá vendo Vini? é essa, é essa vai Cacá, vai Cacá vai Cacá, vai Cacá família fala aí a hora que é ai Vini, eu não vou falar vai eu não vou falar se encaixa ah ah cara o foi eu ele fez um chave aqui acredito boa família boa agora, boa agora pode ir, tá loucada ali ah, vai pegar a bola bola não, bola não, bola não ae boa, boa, boa vem slime, vem slime Ana, pega Slime ali, ó Minny se tomou, Minny se tomou Foi o like deles, Minny Obrigado, galera Põe o like Bom, galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou mostrar pra vocês os nossos prêmios de hoje, tá bom? Ó, ganhamos duas bonequinhas nessa Que é o chaveirinho Quatro chaveiros de squish, galera Ó Muito legal Eu amo squish Quatro chaveiros de squish Duas de slimes Um yonho do Capitão América Um shopping game seu Vamos abrir agora com vocês, tá bom? Vamos lá Vamos abrir o Shopkins Amacana Shopkins, gente O que que é isso? Shopkins da Dois na lancheira Vai vir dois shopkins, tá? Uh, surpresa Dois shopkins Vamos ver se for raro ainda, hein, Minny Nossa, aí é top, né? Ó, vem esse E esse aqui E a gente ganhou isso aqui Que a gente vai descobrir o que que é junto A gente achava que era uma bolacha Mas vamos ver, tá escrito Não sei lá Tá todo mundo jogando ali Mostra ali Vamos ver O que será? Não é bolacha, gente É alguma coisa de colecionar com ele Nossa, chocolate, me dá Não é chocolate, me dá, Minny Parece, né? Eu achei que fosse Uh, vamos acessar Nossa, é gosmento, Minny Sério Põe a mão Lanche podre Lanche podre, Cacá Mas é que não é Então, galera Deixa o likezão Lembrando que a meta de likezão é de 3 mil likes Pra gente voltar aqui nessa máquina, beleza? Então, a gente se inscreve no canal A gente tá numa 400 mil Compartilha com todo mundo que você conhece Pra gente chegar lá 400, 500, 700, até 1 milhão de inscritos, beleza? Então é isso, galera Um beijo Pus! Pus!